Um, dois, três, parabéns! E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia 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 Delegai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cânticos Saber que o Senhor é Deus E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia 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 Aleluia, glória, aleluia Aleluia, glória, aleluia Amém!